Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa, e aí pessoal, beleza? Godelio aqui pra mais uma tier list de Grand Cross referente ao PvE e ao PvP. Ah, Godelio, eu não sei o que é o PvE. Cara, PvE é tudo que não é o PvP, ou seja, modo história, modo labirinto, final boss, fase de inversão. Nem sei como eu lembrei desse modo de jogo, mas enfim, tudo que não é o PvP é o PvE, tá? Então, enfim, demônios, etc. Então esse aqui é o de PvE e esse aqui é o de PvP, tá? Então, só pra deixar bem claro que isso aqui é a minha opinião, ok? Então bora lá, deixa o like, se inscreve. Se for comprar na Amazon, utiliza o link do canal. E vamos começar aqui com a tier list. De novos personagens, a gente tem aqui o Kuzaki Demônio, o novo Scanor e o novo Gryamore. Cara, o novo Gryamore não dá pra testar ele ainda, porque ele vai demorar acho que mais uns 10 dias, talvez, até a gente pegar ele ou até mais cipar. Porque ele é uma das últimas recompensas lá, mas eu já tenho um pouco de noção do que ele faz e já tenho um pouco de expectativa do que ele vai fazer, tá? Então, a única que eu peço pra vocês não levarem tão a sério vai ser sobre o Gryamore, tá? A única análise que eu peço pra vocês não levarem muito a sério é do Gryamore. Mas, de qualquer forma, já dá pra ter uma noção, tá? Do que ele faz, assim, de o quão bom ele vai se sair de qualquer maneira. Vamos começar aqui com a de PvE. Quero fazer uma pequena alteração, que é o Sariel Verde. Eu vou tirar ele aqui do farm de SA, que inclusive ele é muito bom no farm de SA, só pra deixar bem claro. Mas eu vou deixar ele aqui no PvE top, porque ele é muito bom no geral. O modo história, ele tá sendo bastante utilizado agora. Principalmente nesses novos dois bosses aí, o Demônio Original e o Rei Demônio. Final Boss também, ele tá bem útil. Então, eu acho que ele merece agora ficar no top, tá? Fora que também ele pode ser utilizado na torre. Então, acredito que ele se encaixe aqui na posição de top, tá? Fora isso, cara, eu acho que não tem mais nenhuma posição que eu queira alterar. Visto que a gente não teve nenhuma grande mudança aqui no PvE. A gente não teve nova besta. Eu tô especulando que a gente vai ganhar uma nova besta em janeiro, tá? Principalmente por conta do novo Scanor. Eu acho que esse novo Scanor e também o Meliodas Dark vão começar a demonstrar, sei lá... Vão começar a demonstrar a real poder deles, tá ligado? Porque eu acho engraçado, porque o Meliodas já dá conta, já dá conta das bestas, tá ligado? Ele já dá conta do lobo, que é a atividade mais difícil do jogo. Então, sei lá, eu tô acreditando que essa próxima besta aí vai ser o capeta. Acho que talvez seja até mais difícil que os lobos, velho. Vamos ver, né? Vamos ver. Que é a última besta, pra quem não sabe. É o dragãozinho lá que falta. Inclusive, já teve até vazamentos em relação do que essas bestas... O que essa besta pode fazer. Tipo, distribuir pra gente, né? Bem, começando aqui com os novos personagens. Vamos começar com o Kuzaki. Cara, eu não acho que ele é abismo, tá? Ele pode ser um subslot interessante defensivo. Só que até agora não surgiu nenhuma oportunidade de utilizar ele, ao meu ver. Então, eu vou botar ele aqui. Não tem pouca utilidade, saca? Ele ainda não é muito necessário no modo história. Pode ser pra alguém, querendo ou não. Mas a passiva dele é interessante. Dá pra você sobreviver aí a... Dá pra você sobreviver a alguma pancada aí. Ou algum boss que você esteja passando muita dificuldade. Sei lá, algum andar da torre que você tá tomando muito dano. Você pode utilizar aqui o Kuzaki de subslot pra te ajudar. Então, é isso, assim. Vou deixar ele aqui, não tem pouca utilidade. Só porque eu acho que ele não merece abismo, tá? Por conta dessa passiva dele aí. Até porque a passiva dele... É versátil, né? Tipo, funciona em tudo que é canto. Então, vou deixar ele aqui, não tem pouca utilidade. Cara, o Gryamore... Aí que tá. Pelo que eu vejo dele... Que eu deixo pegar aqui. Ele é um personagem antigo, né? A ult dele é igual a ultimate do Gryamore antigo. Então, ele é o Gryamore base, né? Ou seja, os status dele é bem horrível. A relíquia dele também é bem... É meio meh, né? Não é dos melhores. Só que ele é interessante, querendo ou não, cara. Só que, tipo... Tem tanto personagem melhor, né? Essa que é a questão, tá ligado? Então, assim... Eu vou deixar ele no... A cara, eu vou deixar ele no abismo, velho. Deixar ele no abismo. A Brunilda verde também é de graça, velho. Muito melhor que ele. Tem o Sariel também, que é de graça. Agora é muito melhor que ele. Tem o Scanor vermelho também, muito melhor que ele. Tem o Goulter vermelho também, que é muito melhor que ele, que é de graça. Tem o Goulter de Halloween também, que é de graça, que é melhor que ele. Enfim, velho. Eu vou voltar aqui no abismo, tá? Porque, tipo... Nessa... Eles já davam muito personagem de graça antes. E agora eles deram mais ainda. Então, sei lá, velho. Eu acho que o Gryamore aqui não serve pra praticamente nada, visto que a gente tem muitos personagens de graça que são muito melhores do que ele, tá? Se eu estiver enganado em relação a ele, pode deixar que na próxima tier list eu vou corrigir isso, tá? Se surgir algum japonês aí com ele 6 barra 6, tonadaço e mostrar que ele tá detonando aí as bestas, pode ter certeza que eu vou fazer uma errata na próxima tier list. Ó, gente. Errei aqui sobre o Gryamore. Só pra deixar bem claro, tá? A princípio ele não é bom, visto que a gente tem personagens grátis bem melhores do que ele. Cara, o Gryamore não tem muito o que falar. Ele é o melhor personagem do jogo no geral. E... Ele junto com o Meliodas são muito bons, tá? Mas o Gryamore, ele consegue ser, como eu posso dizer... Ele consegue ser mais... Fácil de se utilizar, se assim que eu posso dizer. Tipo... Eu realmente não sei dizer. Com exatidão. Mas ele é mais fácil de utilizar que o Meliodas. Eu acho que ele é mais rápido que o Meliodas. Tipo, pra ele cumprir o papel dele, ele é mais rápido do que o Meliodas, ao meu ver, sabe? Fora também que um negócio que entra aqui no Gryamore, que vai ajudar muitas pessoas no modo história, é a chama final dele. A chama final dele... Cadê a chama final aqui? Aqui. A chama final dele pode salvar muitas pessoas, cara. Muitas pessoas mesmo no modo história. Então, ao meu ver, o Scanour é bem melhor que o Meliodas no modo história e em diversas outras atividades, assim, no geral do game. E isso que faz... E é por isso que faz ele ser ali o... Ataque nas bestas, né? Porque ele é absurdo, cara. Outra coisa também, né? Ele tem... Cara, ele tem morte em área, velho. E é no card, não é na ultimate. Geral, você fala lá. Vá, Godelly. O que acha do efeito da morte na ultimate, em área? Ao invés de single target igual a ultimate do The One. The Netmarble. Hum, por que não fazer o efeito da morte num card, não é mesmo? Em área ainda. Meu Deus do céu. Esse card aqui também é muito bom. Enfim, cara. O Scanour não tem muito o que falar, cara. Ele é top one. Conseguiu superar aqui o Meliodas, né? Inclusive, mano, é a mesma coisa do Meliodas. Eu tinha falado ali pra vocês. Cara, o personagem que superar o Meliodas tem que ser muito absurdo. E surgiu aqui o Scanour. Agora eu te pergunto, cara. Imagina como é que vai ser o personagem que vai superar o Scanour. Eu sei que muita gente vai dizer, ah, Godelly, nada a ver. Não vai ter ninguém que vai superar o Scanour, visto que ele é muito forte. Mano, esse aqui é um jogo gacha. Tenha certeza absoluta que, tipo, sei lá, em menos... Talvez em menos de um ano o Scanour já seja superado, igual foi aqui com o Meliodas Dark. E eu realmente tô muito curioso pra ver como é que vai ser o personagem que vai superar o... O Scanour Ultimate. Porque eu já achava bem difícil superar o Meliodas Dark. Eles conseguiram. Agora imagina como é que vai ser o cara que vai superar o Scanour Ultimate, velho. Cê é louco, velho. Eu realmente tô com medo. Só que, tipo, eles fizeram muito bem o Scanour, tá? Porque o Scanour não quebrou o PvP, assim. Que nem o Ban Purgatório quebrou o PvP no lançamento dele. Então eu fiquei bem feliz nesse aspecto. Mas eu tô com medo agora como é que vai ser o próximo personagem que vai superar o Scanour. Cê é louco, velho. Inclusive, se quiserem dar sugestões aí de como o próximo personagem pode superar o Scanour, sinta-se à vontade aí. Mas é isso aqui na tier list de PvE, tá? Não mudou praticamente nada, então eu fiz pouquíssimas mudanças aqui. Eu só alterei o Sariel, né? Vamos pra de PvP agora. Cara, de PvP também não tem muito segredo, né? Aqui o Kuzaki... Vamos começar pelo Gryamore, na real, né? O Gryamore, ele provavelmente vai entrar no time de Naufumi. Só que aí que entra, cara. O Naufumi, inclusive até esqueci de comentar aqui, né? Eu abaixei a Raftalia porque eu me arrependi de botar a Raftalia no PvP God. O Naufumi roda até melhor sem ela às vezes. Porque às vezes ela mais atrapalha do que realmente ajuda. E o Naufumi é bem independente, por incrível que pareça. Ele consegue rodar sem a Raftalia tranquilamente até. Então... Eu vou botar ela aqui na Shogun Bem só por causa disso. Porque às vezes ela mais atrapalha do que realmente ajuda. E ela é tipo, é meio que... Foi feita pro Naufumi, só que o Naufumi meio que não precisa dela. Ele consegue se virar sozinho, tá ligado? Então eu me arrependo de ter botado a Raftalia na God tier na tier list passada. Ah, voltando aqui então sobre o Kuzaki. Cara, o Kuzaki... Na real, o Gryamore, né? O Gryamore, ele provavelmente foi feito pro time de... Ali de Naufumi. Só que o Naufumi tem pareceros bem melhores do que o Gryamore. E também esse Gryamore aqui, né? É o Gryamore do dia 1. Tipo, ele é muito antigo. Os statuses deles já são defasados. Então eu imagino que ele fica aqui, tá ligado? Existem opções melhores. Se por acaso surgir aí um japonês... Que passa a ele jogar muito bem. Tipo, ele ser um monstro do PVP. Superar o Ultimate, etc. Daí na próxima tier list eu faço uma errada. Gente, eu analisei de forma incorreta aqui o Gryamore. E na real ele é um PVP God. Tá ligado? Mas eu acredito que ele se encaixa aqui. Não existe melhores opções. Visto que ele é um personagem com status mais antigos. Porque ele é aquele primeiro Gryamorezão lá. Com aquela Ultimate lá. Então ele vai ter os status iguais. A relíquia dele também é uma das melhores. E eu imagino que no time de Naufumi. Na qual o E-Pro Ant ele foi feito pra isso. O Naufumi deve rodar até melhor sem ele. Então por isso que eu botei ele aqui, tá? Mas vamos ver como é que ele se desenvolve ao decorrer do tempo. Porque vai demorar até pegar ele. Acho que é mais uns 10 dias por aí pra pegar ele. Cara, o Kuzaki. Eu gostei demais do Kuzaki. Sério, é um personagem que eu gostei muito. Se essa lista aqui fosse por gosto. O pessoal eu botava ali na PVP God. Mas como isso aqui não é uma tier list baseada no meu gosto pessoal. E sim no que eu acho. Criticamente sobre o personagem. Eu vou botar ele aqui no Jogam Bem, tá? Se ele ganhar uma relíquia top. Eu acho que ele é um forte candidato a PVP God, tá? Mas enquanto ele não tem relíquia. Eu não consigo botar ele aqui na PVP God. Mas no geral ele é bem legal, tá? Ele realmente é bem legal. Ele tem um CC bacana. Ele tem ali o card que diminui o chance que ele de cair dando crítico. Que isso ajuda bastante. A passiva dele também é bem top. Eu até acho que esse Zelders aqui ficou meio ofuscado por conta do novo Kuzaki, tá? Eu realmente espero que eles caprichem nessa relíquia aqui do Zelders. Eu queria que eles fizessem algo totalmente diferente pro Zelders e pro Kuzaki. Tipo, ah, o do Kuzaki foca na redução de chance crítica e dano crítico mais ainda. E o Zelders faria algo diferente. Foca a relíquia nele e embufar os demônios mais ainda, saca? Eu queria que eles seguissem um formato de relíquia diferente pros dois, assim. Tipo, efeitos diferentes. Totalmente ao contrário, assim. Justamente pra nenhum se defasar, assim. Porque, cara, o Kuzaki pegou boa parte, assim, da atenção dos Zelders aqui. Mas ele ainda é bom, tá? Os Zelders ainda é bom aqui. Só que, né? Preciso de relíquia agora. Enfim, então o Kuzaki fica aqui, na minha opinião. E com relíquia, talvez ele pegue aqui o PVP God. Veremos como é que vai decorrer as coisas. Cara, eu queria fazer uma mudança aqui também. Eu acho que muita gente vai me hatear por conta disso. Mas eu vou abaixar o Chad King mais ainda. Eu vou abaixar também o King de Azinhas. E a Elayne, por causa que a Elayne é meio que parte desses dois aqui, né? Cara, o King porque ninguém mais utiliza, principalmente. Também porque qual é, né? O personagem é super antigaço. E o Chad King precisa mais do que nunca relíquia, mano. Mais um festival super overpower e ele fica pra trás, velho. Então, por favor, Nightmarble, dê relíquia pra ele. Eu acho que a Nightmarble vai dar uma relíquia focada pro PVE, tá? Eu acho que ele vai ser abandonado de vez do PVP. E o foco da Nightmarble vai ser tunar ele no PVE. Mas veremos como é que vai ser isso, né? Ainda falta a relíquia dele, primeiramente. Então, eu vou deixar esses três aqui embaixo no OK. Outro personagem que eu quero subir também é a Easton Halloween, exatamente. Por que que você vai subir ela, Godelly? Cara, o Ultimate é uma máquina de matar. E com isso fica muito mais fácil de procar aqui a relíquia da Easton. Fora que também bufa o Scanor, né? Deixa eu pegar aqui. Bufa o Scanor. Pra cada morte é uma bufada e reduz orbs, né? Cadê a Easton aqui? Easton. Ah, não. É Easton assim. Aqui, ó. Aqui ela vai aumentar os status básicos em 7% pra cada inimigo morto no PVP. Isso aqui é muito fácil pro Scanor. Ele consegue fazer isso aqui no primeiro turno com facilidade. E... E outra coisa aqui também muito boa. Se um humano derrota ali o inimigo, remove duas orbs da Ultimate, cara. Então, cara, essa Easton aqui, sem meme. Mas por conta da Ultimate, ela ficou muito boa essa passiva aqui. Eu acho que ela é uma boa sub-slot pro Ultimate. Até porque o Bar Ragnarok... Por exemplo, eu utilizo o Bar Ragnarok, né? O Bar Ragnarok, ele pelo menos vai... Ele tá bem nerfado quando você enfrenta um outro Scanor, né? Porque isso aqui não vai ajudar em praticamente nada, né? Isso aqui. Essa parte aqui. Por conta que... Não dá pra reduzir os status base, né? Só vai dar pra reduzir os buffs do Scanor. Então, sei lá. Eu acho que entre Bar Ragnarok e Easton pro Ultimate Scanor, eu acho que a Easton tá bem melhor, assim, que o Bar Ragnarok. Porém, né? Obviamente, a Easton, tipo, só serve pro... Pro Ultimate, praticamente, né? Já o Bar Ragnarok serve pra qualquer time, praticamente. Eu queria muito deixá-la aqui, mas eu vou deixar no ok, tá? Por enquanto, eu vou deixar aqui no ok. Talvez... Talvez eu bote ela no jogam bem. Talvez eu bote ela no jogam bem, no futuro. Mas, por agora, eu acho que um ok tá legal pra ela, tá? Porque agora, finalmente, veio um humano à altura da passiva dela. Finalmente, temos um humano suficiente pra carregar essa passiva, mais ou menos, dela, né? Que agora é boa. Antes era bem ruim. Mas, enfim, eu acho que ela é uma boa subslot, assim, pra ele. Inclusive, qual que é o CC dela? É, não é tão ruim, mas também não é tão bom assim. Nem de 3.142. É, tem bastante acima dela. Mas, enfim, também não é tão ruim, assim. Enfim, eu vou deixar ela aqui no ok, tá? Se eu ver que ela realmente tá... Tipo, sei lá. Se eu ver que ela tá rodando bem melhor, assim, eu acho que eu boto ela no jogam bem na próxima tier list. Mas, um ok aqui pra ela, eu acho que é o suficiente. E acho que de resto é isso, tá? De balanceamento aqui, eu acho que eu não tenho mais nada a fazer, se pá, hein? Elizabeth ficou mais relevante ainda no PvP, porque agora dá pra ela rodar junto com o Ultimate, né? Cara, e acho eu que é isso. Agora só falta o Scanor, que eu acho que é bem óbvio a resposta, né? Ele é... Ele é PvP God, né? Cara, o Scanor Ultimate, velho, não tem muito o que falar sobre ele. Ele só é muito quebrado. Ele tem efeito de morte em área. E aí, isso aqui é muito quebrado, muito quebrado mesmo. Muito quebrado mesmo. Que é praticamente um card em área isso aqui, disfarçado de card single target. Tem esse card aqui que também é excelente. Principalmente combado com a passiva dele, que ele fica com as chamas finais, né? Então comba perfeitamente. Isso aqui é um virador de partidas. É um virador de partidas. Você consegue virar muita partida por conta desse card aqui. A passiva dele é fenomenal, né? Também. Tipo, full agressiva. Full agressiva mesmo. Fora que buffa ele pra cacete. E a Ultimate dele também é sensacional, né? Principalmente se você deixa 6 barra 6, que daí você ganha 4 chamas finais. Essas 4 chamas finais fazem uma boa diferença no Scannoy. Porque dá mais chance de você conseguir virar partida, né? Por exemplo, vai que você pega um nível 3 e mais um nível 2. Pô, não tem como inimigo tankar. E se você tiver 4 chamas finais, você provavelmente vai conseguir utilizar, tipo, 2 cards do Scannoy aqui. Então é isso, cara. O Scannoy... Não tem o que falar. Ele só é monstruoso. Monstruoso demais. Se você quiser mais detalhes, veja os vídeos do canal que você vai entender um pouco mais da grandiosidade dele. Eu tô vendo muita gente criticar o Meliodas, cara. Em relação a que ele não merece mais o PvP God. Mas eu ainda discordo um pouco disso, tá? Eu entendo, sim, que ele não é mais o que ele era lá no lançamento, no PvP. Mas ele ainda, assim, é muito bom, ao meu ver, tá? É a mesma coisa o Rimuru. Tipo, quando eu encontro o Rimuru ou o Meliodas... 99.9% das vezes, eles estão rushando o Ultimate. Estão fazendo o time de Zeltinho. Porque as Ultimates desses dois aqui são monstruosas no PvP. Mas o Meliodas ainda acho que... Eu ainda vejo que ele roda, cara. Tipo, principalmente no time de demônios, né? Pra ele ter muito CC. Então, sei lá, assim... Eu ainda vejo ele sendo PvP God. Mas discutam aí nos comentários. Acho que pode rolar uma discussão bem interessante. Em volta do Meliodas. Ele ainda merece PvP God. Eu vejo que... Eu vejo que ele merece, velho. Eu não vejo que ele esteja aqui no mesmo nível desses personagens aqui de baixo, saca? Mas, enfim... Fica aí o questionamento para vocês. No geral é isso. Deixem o like, se inscrevam. Se quiserem dar sugestões aqui de cheers. Ah, Godale, eu acho que o Scannor Ultimate deveria estar no... No abismo. Diga aí. De preferência com argumentação plausível, né? E no geral é isso. Deixa o like, se inscreve. Valeus. Fui.